Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente vai abordar com você a lei de migração que foi aprovada pelo Parlamento Brasileiro e que aguarda apenas agora a sanção pelo presidente Michel Temer. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro que você se recorda que a lei que regia o processo de entrada de imigrantes no Brasil, ele vinha lá da década de 1980, mais especificamente o Estatuto do Estrangeiro de 1980. O problema desse Estatuto do Estrangeiro é que ele determinava, basicamente, que a concessão de asilo político ou de qualquer outra natureza e a regulação da entrada de imigrantes no Brasil tinha que passar pelo crivo da Polícia Federal. E aí nós sabemos que esse sistema é um sistema que muitas vezes é um sistema lento, sobretudo numa condição em que eu tenho lá um grande número de refugiados tentando adentrar ao território brasileiro. Se, por um lado, eu tenho, óbvio, a questão da segurança pública, de tentar impedir que criminosos entrem no nosso país, por um outro lado, o Brasil tem uma tradição, no meu entendimento, muito feliz, de acolhida do imigrante, sobretudo aquele que vem refugiado, aquele que vem como refugiado político, adivindo aí, né, de áreas no mundo, de conflitos, né, de guerra, pré-guerra, de perseguição étnica, linguística, tribal, religiosa, em alguns casos, né, de calamidade sob o ponto de vista econômico, financeiro, natural. Enfim, o nosso país é um país feito de imigrantes e o Brasil tem uma política, desde sempre, de acolhimento desses refugiados, desses imigrantes. Bom, sendo assim, qual era o problema do Estatuto do Estrangeiro de 1980? Primeiro, que ele determina até o momento atual que o acolhimento de refugiados e de imigrantes no território nacional tem que passar pelo crivo avaliativo da Polícia Federal. E nós sabemos que, infelizmente, a Polícia Federal não tem equipamento, não tem pessoal suficiente para poder fazer o trabalho com a agilidade que, muitas vezes, esse refugiado necessita para adentrar ao território nacional. Enquanto a Polícia Federal não dá o aval a respeito dessa condição de refugiado, muitas vezes o imigrante fica na condição de apátrida. O apátrida é aquele que não pode voltar para o seu país de origem, sobre a ameaça explícita da sua própria vida, mas, ao mesmo tempo, não consegue se inserir dentro da sociedade brasileira. Ele, por exemplo, não tem direito à carteira de trabalho, ao visto de trabalho permanente, não tem direito a condições mínimas de cidadania e, portanto, de um atendimento adequado das suas necessidades. Dentre elas, duas principais, que são lá a alimentação e a saúde, sem falar, por exemplo, na questão do abrigo. A segunda grande questão é que o Estatuto do Estrangeiro determinava a prisão de todo imigrante ilegal encontrado em território brasileiro. E isso, no entendimento de alguns, ele é positivo, mas, no entendimento da maioria, não. Porque o Brasil, tradicionalmente, repito, tem uma política de acolhimento de refugiados. Óbvio que nós devemos ter o cuidado para não recepcionar no nosso país criminosos, procurados e condenados em outros países, aqueles que têm propensão ou práticas terroristas, de narcotráfico ou de qualquer outra natureza. Porém, é extremamente importante que a gente tenha uma política de acolhimento daqueles que sofrem. Esse é um caráter cidadão humanitário da sociedade brasileira, que eu considero muito positiva. O ponto fundamental, então, é que a lei do estrangeiro, ela determinava a prisão de todos aqueles que fossem encontrados em território brasileiro, numa condição de ilegalidade. E o outro elemento é que o Estatuto do Estrangeiro, ele não previa a autorização para que o estrangeiro participasse da vida política nacional. Então, não era facultado ao estrangeiro no Brasil o direito de pertencimento a sindicato, a organizações de classe, a partido político e outras organizações em território brasileiro. E se nós somos um país multifacetado desde sempre, essa participação política, desde que legítima e, obviamente, respeitando os limites da lei, ela é algo absolutamente democrático e bem-vindo. Diante disso, o Parlamento Brasileiro, através de uma iniciativa do atual Ministro das Relações Exteriores, Aluíris do Nunes Ferreira, levou até o Parlamento Brasileiro a substituição desse Estatuto do Estrangeiro pela lei de migração. Essa lei de migração tem um grande avanço em relação ao Estatuto do Estrangeiro anterior. Ok? Mas antes de avançarmos, vamos colocar isso no quadro para você. Vem para cá. Então, nós temos lá o nosso Estatuto do Estrangeiro. Lembrando que esse Estatuto do Estrangeiro, ele data lá de 1980 e ele tem alguns problemas clássicos nessa questão. Primeiro, ele determina lá a prisão do imigrante ilegal. Do outro lado, ele determina que todo imigrante tem que passar do crivo da Polícia Federal. E, por um outro lado, ele não faculta a participação política desse imigrante no país. Então, três problemas aqui fundamentais. Primeiro, o Estatuto do Estrangeiro de 1980, ele determina a prisão de todo aquele que for pego com imigração ilegal. Por um outro lado, o migrante tem que passar pelo crivo policial da Polícia Federal e ele não faculta a participação política desse imigrante em território brasileiro. Dito isso, a grande questão é, por que é que o Brasil se preocupa com essa questão no cenário atual? Primeiro, pelo aquilo que nós já dissemos. O Brasil tem uma política, que eu considero muito feliz, de acolhimento do refugiado, do imigrante. E hoje, nós vivemos, segundo a própria ONU, uma grave crise migratória no mundo. Essa crise migratória advinda, basicamente, de condições de pobreza, de pobreza extrema ou ainda de guerra, pré-guerra e de perseguição religiosa, política, étnica, racial, espalhada em vários locais do mundo. O Brasil, nos últimos anos, se tornou uma rota de entrada de imigrantes. Essa rota vem da onde? Então, vamos lá. Vamos lá, no momento atual no Brasil, de onde vêm os refugiados. Os refugiados, ou ainda simplesmente imigrantes, nos últimos anos, no Brasil, vem ocorrendo, por exemplo, a entrada de pessoas do Haiti. O Haiti, como nós sabemos, há alguns anos atrás, sofreu um terremoto de escala 7 em Richter, que destruiu 75% da infraestrutura de Porto Príncipe, a capital do país, onde se concentrava 75% da população. Passado isso, é importante a gente lembrar que o Haiti está sobre intervenção da ONU. Olá, meus amigos, e aí? Gostou da aula do professor? Grande professor, professor top de linha. Desculpa intermente no seu vídeo, mas eu tenho que fazer isso. Olha, se você quer continuar assistindo esse vídeo, aliás, você quer fazer o curso completasso, SAP 2017, Secretaria de Administração Penitenciária. Um curso super atualizado, competitivo, com mais de 150 videoaulas disponíveis para vocês, com o Personal Coach, que é o sistema, é o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos até a véspera da prova. Então, convido vocês a acessarem o laconcurso.com.br. Esse curso custa apenas 10 mensalidades de 30 reais, e eu tenho certeza, mas olha, certeza, olhando olho no olho, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, no dia 6 de agosto, você estará super competitivo, pode ter certeza disso. Está certo, meus amigos? Espero vocês no LAC. Ah, já esqueci, não. Essa é a aula que você acabou de assistir. Você quer o material de apoio? Você quer o PDF dela? Então, vai lá, acesse o site do LAConcurso, clique lá em documentos, não vai pagar nada, pode ficar tranquilo, e você vai ter o material de apoio dessa videoaula. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fui, obrigado, tchau. LAC, LAC.